Música Como estão as audições de elenco para as Olimpíadas de 2016? Vamos saber um pouco mais sobre a preparação da abertura do evento. Música Na abertura é dança, então dança é comigo mesmo. Ah, foi bem divertido, foi muito gostoso. Todos os profissionais envolvidos, assim, muito empenhados, muito queridos, foi muito gostoso. Eu cheguei aqui, o pessoal foi super receptivo, me deixou super à vontade, então foi bem fácil, assim. Música Foi muito bom participar do ensaio, foi uma experiência única. Foi uma experiência, só essa experiência já vale. Eu estou empolgado, estou no meio e vou nessa. Vou gostar muito de passar por essa experiência. Música Música Música